Muito boa noite, espero que esteja tudo em ordem com vocês, quem está falando aqui é o Bruno Mostrando o gráfico para vocês do Bitcoin, certo? Faz tempo que eu não posto nada de Bitcoin aqui no canal E como eu apaguei os vídeos, vamos voltar aí a postar coisas de criptomoedas também Por que eu estou postando esse vídeo aqui sobre Bitcoin? Porque eu acredito que o momento é um belíssimo momento Para se observar compras, né? Mas com uma ressalva, uma única ressalva Eu vejo este ponto aqui do 8.061 como suporte muito bom, muito bom suporte Porque ele é o primeiro ABCD de queda concluído Eu gosto muito de operar ABCD na volta, então nós tivemos ABCD A priori ele passa, o preço realmente passa, desce mais, dá um certo medo aqui Medo, medo, porém agora é a primeira vez que o Bitcoin testa de cima para baixo E cria aqui um gatilho de compra, é um sinal de quem é o comprador, certo? Então no mínimo um ABCD aqui do vermelho, eu acredito para a moeda, né? Quem é trader já pode operar ele, quem é investidor, de repente quer zerar as posições Eu vejo o alvo em 12.200 Mas é crucial que o stop esteja aqui e não aqui Certo? Stop curto aqui Porque eu realmente acredito, acredito no ponto de 8.061 Certo? 8.061 Qual que é o primeiro problema do Bitcoin que a gente pode encontrar? O primeiro problema é aqui nos 9.097 Certo? 9.097 Por quê? Porque nós tivemos, deixa eu pegar aqui Nós tivemos o rompimento desse fundinho aqui no intradiário E estamos aqui fazendo um ABCD de queda Por exemplo E caso suba até essa região aqui Ops! Caso suba e faça essa simetria aqui, né? Errado de novo Aqui Certo? Que foi a mesma dessa Que foi a mesma dessa Um pouquinho Igual aqui, um pouquinho maior aqui E aí também um pouquinho maior Se a gente contar aqui Mas basicamente esse é o meu único medo Essa região dos 9.095 97, perdão Então o que ele pode vir aqui? Um ABCD e continuar a queda Sem problema nenhum Então para vocês que já estão comprados Querem realizar 9.097 o primeiro alvo Depois é lá em cima Depois a gente vai pegar esse ABCD todo aqui Pelo menos eu acredito Em uma área bem maior Certo? Aqui nos 12.213 Depois aqui Lá em cima nos 13.930 Certo? Se você quiser saber mais Sobre essa ideia que eu postei aqui Vou deixar na descrição desse vídeo A ideia, o post original do TradingView Para quem não me conhece Estou postando quase todos os dias Do TradingView Então vai ficar legal para vocês aí também Lerem a minha ideia E acompanharem um pouco melhor Certo? Mas basicamente é isso Quem gosta de Bitcoin Quem tem Bitcoin Quem está pensando em ter É um bom momento para comprar Agora stop curto E alvo longo Então isso é bem É bem a vida de trader Certo? É real a vida de trader Se estopar a gente Aí como vocês podem ver Eu tenho aqui Alvos bem mais baixos Bem mais baixos Mas interessante que essa região Para mim É a região crucial É a região onde o preço realmente vai Fazer um A, B, C e o D É o que eu acho É o que eu acredito Certo? E alvo maior É este cara aqui Certo? A partir deste momento Que seria ali É a região dos 12.300 e tal Eu acho que o Bitcoin vai bater lá Vai bater lá Então é interessante Se eu tivesse que dar uma dica Um conselho Compre Bitcoin Stop é baixo Dos 7.900 Certo? E o seu alvo No mínimo 9.100 9.95 E depois lá no 12.000 Então é um belo upside Para um risco pequeno Certo galera? Então é isso O vídeo rápido do Bitcoin Um grande abraço Vou deixar na descrição aqui O meu profile No TradingView E também o link Da ideia do Bitcoin Beleza? Um grande abraço Tchau, tchau